Salve 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 Vem pra minha canoa, que eu te ensino a reba Vem pra minha rede, que eu vou te balançar Vem e eu te mostro, vou nascer no fogo do sol Depois a gente se ama, debaixo do sol Vem pra minha canoa, que eu te ensino a reba Vem pra minha rede, que eu vou te balançar Vem que eu te mostro, vou nascer no fogo do sol Depois a gente se ama, debaixo do sol Música 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 Agradecer a Lucidal Bahia também Obrigado de Bahia, não esqueça o novo cabelo Música